Doutor Érico, de onde o senhor tira tanta energia para agora querer transformar a história do impeachment em livro e deixar registrado para as novas gerações esse momento recente que o Brasil está passando? É para ficar mais na memória, na conversa e tal, a coisa passa e se dilui. E você, num livro, mantém um documentário mais fiel àquilo que aconteceu há pouco tempo atrás, num momento histórico como é esse em que nós estamos vivendo, que ainda não passamos da questão do impeachment, a flor da pele. Então, nesse livro o senhor pretende contar o quê? O senhor pretende mostrar que, em um determinado momento, o senhor constatou que a conduta da então presidente Dilma Rousseff era uma conduta irregular e aí teve a ideia de propor o impeachment. Em que momento o senhor, com a sua lucidez, com aquele momento que o país estava vivendo, ainda sob o calor dos protestos de rua, em que momento o senhor pensou no impeachment? O impeachment foi uma coisa que aconteceu, não a revelia, mas como algo importante a se fazer do ponto de vista político do Brasil, que nós estávamos indo ladeira abaixo. Encontrei a Janaína e ela me propôs um pedido de impeachment. Se eu estava de acordo, se eu não estava e tal, o que a gente poderia fazer desse pedido de impeachment? E eu acho que também havia um certo cuidado por parte dela de que a coisa tivesse alguma repercussão, porque a Janaína é uma advogada conhecida, mas pouco conhecida fora de São Paulo. E o meu nome era um nome que lançava o impeachment, eu acho que politicamente agiu muito bem, porque eu estava fora da atividade política e tal, mas quando eu vi o pedido de impeachment e as pessoas que estavam, Flávio Berhembach, o Reale Júnior e a Janaína, então eu acho que foi um momento de entusiasmo para nós encontrarmos um caminho para o Brasil, porque até então eu não sabia o que ia acontecer para o Brasil. Hoje, menos. Você sabe alguma coisa, como é que vai, como não vai. Mas naqueles dias era totalmente conturbado o panorama político, então eu não sabia o que poderia acontecer. E o meu nome, embora estivesse afastado da atividade política, era um nome conhecido. E o fato de eu emprestar o meu nome e a minha atividade para concretizar o impeachment foi um momento importante em que eu soube captar, vamos dizer assim, a vontade popular de mudar. E eu acho que chegamos a um ponto em que é muito difícil você retroceder. Eu acho que daqui para frente o Brasil tem que mudar as suas características políticas, os políticos têm que mudar a sua fisionomia, para encontrarmos realmente um caminho para o Brasil que ainda não está definido. Nós temos um presidente que é provisório, quer dizer, só daqui a dois anos é que nós vamos ter uma eleição presidencial, uma eleição geral, eu acho, deputados, senadores e presidente da República. Eu acho que é um momento e que esses passos de tempo entre o pedido de impeachment e o momento em que nós vivemos agora, conseguiram mostrar à população em geral, daquelas passeatas que ocorreram naquele tempo, a necessidade de nós mudarmos o visual do Brasil, deixando de ser uma republiqueta para ser uma república mesmo respeitada. Doutor Hélio, com toda a sua experiência, o que falta para o Brasil a partir de agora, na sua opinião? Por que os políticos não mudam, são velhas práticas? O senhor tem experiência na política, o senhor é um dos fundadores do PT, inclusive, saiu porque discordava do partido, enfim. O que falta para o Brasil na sua longa vida pública? O que é possível dizer? O que falta para o Brasil? Eu acho que falta muita coisa. Eu sempre digo que nós temos que passar uns 10 anos procurando o que nós desejamos exatamente para a realização, de uma democracia social para o Brasil. Eu acho que é por aí. Não acredito que nos próximos anos nós vamos ter uma democracia em que possamos confiar dela para o futuro. Eu acho que temos que ir devagar, 10 anos, vamos dizer assim, é o tempo que eu calculo que nós possamos chegar a uma eleição geral, não só de presidente da República, porque quando nós fizemos o pedido de impeachment, a ideia era puxar uma eleição geral, deputados, senadores e presidente da República, e não foi o que aconteceu. Nem o presidente da República foi puxado. Nós temos um presidente da República que é apenas um intermediário. O Brasil vive um momento, alguns contestam, dizem que não é uma divisão que o Brasil vive, mas há um descontentamento com o que está aí. Mas eu pergunto, como defender o impeachment deixando de lado toda essa conotação política que se deu? Porque se rotolou, quem é contra o impeachment é a favor do PT, quem é a favor do impeachment é contra o PT. Como que é possível discutir isso do ponto de vista jurídico sem cair para o lado da política? Bom, eu acho que o pedido de impeachment foi baseado exclusivamente na Constituição. Nós tínhamos uma presidente que estava se desmandando, fazendo aquilo que um presidente não deveria fazer, porque, afinal de contas, é o que conduz a política nacional. E eu acho que a atuação nossa, no sentido de tirar a Dilma Rousseff e prosseguimos com as características democráticas, porque não houve nenhum golpe, houve apenas uma substituição prevista na Constituição, onde não havia mais possibilidade da Dilma Rousseff permanecer no poder. Agora, em relação à Operação Lava Jato, a população confia muito na Lava Jato, tem esse episódio da morte do ministro Eunice Zavascki, que vem toda essa pressão para que o processo siga adiante. O senhor acha que a Lava Jato é um momento sem precedentes na história do Brasil, que o Brasil precisa aproveitar para virar essa página? Eu acho que sim. É um movimento. A Lava Jato não é apenas um fato, é um movimento. Tem uma coloração muito clara no sentido de mudança. Então, o que nós fizemos, por exemplo, essa questão da responsabilidade dos políticos e tal, agora parou um pouco, mas deve andar. Eu acho que isso é fundamental para você reorganizar a política brasileira no sentido não de atuar segundo a vontade dos políticos que estão aí. mas montando um novo esquema, uma nova vontade de criar para o Brasil um instrumento que leve o Brasil para a frente. O senhor acha que os políticos têm que pensar menos neles e pensar mais no Brasil? Sim. Ah, sem dúvida. Eu nunca tive essa questão de pensar em mim. Eu sempre me dei, mas nunca pensei em pensar na minha posição política. Porque eu, por exemplo, agora estou completamente afastado. Você veio aqui, vamos conversar, tudo bem. Mas eu acho que o importante é o que já se fez e que continua andando. Eu acho que o atual presidente, ele deveria ter consagrado a permanência dele nos dois anos de poder à realização de eleições livres, desde deputado, senador, vice-presidente, presidente da república. Botar, vamos dizer assim, o país dentro de um sistema político, que seja da confiança do povo. Porque depois daquelas manifestações do 13 de março, eu acho que depois disso não tem como você querer reimplantar um sistema que foi rejeitado pelo povo. É, falando ainda sobre a Lava Jato, se fala muito na corrupção, né? Por que que o Brasil virou essa marca de país da corrupção, na sua opinião? É o sistema? O que que o senhor pensa sobre isso? Eu acho que é uma coisa que vem vindo de longe. Você não faz política sem corrupção. Você não faz política sem dinheiro. E o dinheiro é, vamos dizer assim, o movimento normal da corrupção. Então, eu acho que enquanto nós não caminharmos no sentido de encontrarmos aquilo que nós desejamos para o Brasil, que não é o momento em que estamos vivendo, mas o momento além. Quer dizer, o momento em que os brasileiros possam ir às urnas confiantes em que as pessoas que forem eleitas serão os verdadeiros condutores do Brasil. Doutor Lélio, o Brasil hoje tem partidos ou tem grupos de interesse? Eu acho grupos de interesse. Partidos, não vejo. Não vejo um partido com força, a não ser os conchavos que se fazem para, vamos dizer assim, enfraquecer exatamente esse ímpeto do povo na configuração de um novo sistema político para o Brasil. Doutor Lélio, só para a gente terminar essa primeira parte aqui, falando sobre o momento atual. A gente tem acompanhado a crise no sistema prisional, o senhor tem uma ampla experiência com os direitos humanos. Em que momento que o Brasil errou? O senhor acha que o crime organizado tomou conta realmente de absolutamente todas as autoridades que têm dificuldade para tentar, não conseguem bloquear as fronteiras do Brasil, tem a questão da droga também. Em que momento o Brasil errou e que leitura o senhor faz dessa crise carcerária? Bom, a crise carcerária não é uma crise carcerária, é uma crise política. Eu acho que ela vai muito além. E isso mostra como o Brasil tentou passar ao largo das suas necessidades. Então, você tem droga, você tem corrupção, que são coisas que se dão as mãos e você não consegue botar o país. Agora, por exemplo, essa questão lá no Nordeste, que é uma verdadeira revolução ou uma contra-revolução, porque é a maneira de você manter esse sistema corrupto que está aí. O senhor poderia dar um conselho para o presidente Michel Temer? De ele tomar a peito uma nova política para o Brasil através de uma eleição geral. Então, vamos tocar o que está aí, jogar no lixo e vamos tocar uma eleição geral. E vamos torcer para que essa eleição geral traga à tona pessoas que realmente queiram fazer do Brasil uma potência mundial. Aurélio, falando um pouquinho sobre a trajetória do senhor, o que o senhor tem mais orgulho? Olha, foi o tempo que eu fui promotor público, porque eu tive alguns momentos em que eu pude verificar que você, abraçando a lei, e não só a lei escrita, mas a lei que está, vamos dizer assim, sobrescrita, você vai verificar que você pode mudar o Brasil. E essas coisas ficam, agora, por exemplo, essa questão do Nordeste, é um negócio, do meu ponto de vista, inenarrável. Como é que pode acontecer uma coisa dessa? Por quê? Porque as pessoas estão muito mais interessadas no seu caminho, entre aspas, político, do que realmente nessa caminhada do Brasil para uma política mais coerente com as sociedades. Então, eu queria perguntar um pouco sobre a sua família. O que mais o senhor lembra lá de trás, lá da infância? O que vem na sua cabeça? O pai do senhor, a sua mãe, os seus seis irmãos, é isso? O que vem na sua cabeça lá atrás? Vem, assim, um sentimento de que as coisas não são como você quer que elas sejam, mas como elas realmente são. E você tem que mostrar para o conjunto da sociedade como essas coisas são. E isso me valeu muito durante a carreira, porque o júri, o júri do interior e tal, era um espetáculo de defesa. E, muitas vezes, se tornou um espetáculo de acusação. Então, eu pude mostrar essa diferenciação entre aquilo que é e aquilo que deve ser. Em relação aos seus irmãos, como é que era a relação do senhor com os seus irmãos, quando o senhor era criança? O senhor gostava de brincar na rua, de jogar bola na rua? A gente sabe que eu morava na rua Coimbra, aqui no Brás. Hoje, não sei como é que está, mas naquele tempo a gente brincava. À tarde, as famílias punham cadeiras ali na porta das casas para conversarem, e os meninos ficavam brincando de futebol, de outras brincadeiras e tal. Eu me lembro muito bem disso. A relação com o pai do senhor era boa? Era boa. Ou ele era severo? Ele era severo, mas não, como é que se diz, não passava dos limites. Porque a gente estava mexendo com qualquer coisa que não devia fazer, ele fuzilava com os olhos. Doutor, em que momento o senhor começou a gostar do direito e da política também? Ir para o direito já era fazer política ao mesmo tempo? Não, quando eu terminei o ginásio, naquele tempo você fazia o exame de habilitação para a escola que você desejasse cursar, direito, politécnica e tal. E eu optei para militar no direito. E eu tinha na cabeça, já antes dessa militância, de entrar na carreira do Ministério Público. E eu entrei na carreira do Ministério Público logo depois que saí da faculdade. Eu terminei a faculdade em 1946, em 1947 eu já era promotor. Eu fiz concurso e tal, eu já era promotor. E eu me dei muito bem com a vida, porque a vida do promotor é uma vida com a verdade. Você está atrás da verdade. Está todo mundo contra você porque todo mundo está querendo absorver o réu. E você está querendo que ele seja colocado na posição em que deve ser. Quer dizer, o réu que cometeu um crime tem que ser condenado. Então, a minha escolha de carreira já foi tendo em vista o que o promotor público deveria fazer. Eu fui promotor em vários lugares. Garapava, Franca, Jabuticabau, São Carlos, Arassatuba, Sorocaba e depois São Paulo. Ainda como, obviamente, um promotor, o senhor chegou a trabalhar com o governador Carvalho Pinto. Isso foi depois. Isso foi depois. Mas entrando no governo do Estado, aí o senhor começou a se aproximar mais da política? Ou isso só foi mais para frente? Olha, eu nunca me aproximei muito da política, sabe? Porque, por exemplo, eu passei a trabalhar no governo do Carvalho Pinto por uma indicação de um membro do Ministério Público, que era o Queiroz Filho. O Queiroz Filho é que indicou o meu nome para que eu fosse assessor do governador do Estado. E aí eu me afastei da carreira para assessorar o governador do Estado. E algumas pessoas que eram meus amigos, que estavam na militância política. Mas não tive nunca, a não ser mais tarde, o desejo de me filiar a um partido político. Aí, quando foi criado o PT, o Plínio de Arruda Sampaio, ele era filho do João Batista de Arruda Sampaio, que era procurador da Justiça. E o João Batista de Arruda Sampaio era um homem absolutamente duro. Com ele não tinha conversa. Era A mais A igual a B e acabou, pronto, final. E eu fui, me dei muito bem com ele, com o Plínio de Arruda Sampaio, porque o Plínio veio muito depois. E aí eu fiz a carreira do Ministério Público e aí eu trabalhei no gabinete do Carvalho Pinto. Qual foi a primeira parte do que o senhor se filiou? Muita gente, acho que, pensa que o senhor foi até filiado da UDN, mas não, né? Foi o PT mesmo. Porque o Plínio de Arruda Sampaio, ele entrou no PT e me disse, olha, venha você comigo, nós vamos entrar no PT juntos. Entramos juntos e saímos juntos. Entendi. Olha, antes da gente falar sobre o PT, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o momento na ditadura. O senhor teve uma situação muito combativa contra o Esquadrão da Morte, se aproximou do Dom Paulo Evaristo Arnes, que faleceu recentemente. A ditadura brasileira, aquele dia 1º de abril de 64, o senhor achava que ia durar tanto tempo quanto durou? Eu achava que era um episódio, mas durou 20 anos. Naquele momento o senhor estava, era a favor ou contra o Jango? Eu não achava que o Jango estivesse engajado numa luta para a introdução do comunismo ou do socialismo no Brasil. Isso eu não achava. E depois, como auxiliar do próprio Carvalho Pinto, eu fui assessor dele durante o período em que ele foi governador de São Paulo. 4 anos, que foi um período muito feliz para São Paulo, porque ele foi o que introduziu a ideia de pleno no governo do Estado. E a atuação do senhor na ditadura contra o abuso do poder público, vamos dizer assim? Como é que era isso? O que é que o senhor contasse? Eu estava no exercício das minhas funções de promotor público e eu fiz alguns requerimentos que estavam vendo esse encontro dos presuntos na periferia de São Paulo. E eu estava fustigando o procurador-geral para ele tomar um e me diz, o que é isso? Brincadeira. Então ele disse, você que está cutucando a onça, você vai pegar. E ele me deu, então, o Sr. Paul me atribuiu as funções da luta contra os esquadrões da morte. E eu tive felicidade de chegar a um ponto em que pude demonstrar que, na verdade, não era uma luta institucional, mas era uma luta de pessoas que pertenciam a um determinado partido político ou não. Então, queriam introduzir o que eles pensavam em realizar como funcionários públicos, mas como, vamos dizer assim, em detrimento das necessidades reais das sociedades. O senhor chegou a ser ameaçado na época? Ah, sim. Como é que era isso? Como é que o senhor lidava com isso? O mais e o mais era telefone, inclusive em casa. Eles telefonavam para os meus filhos e tal. Olha, seu pai vai ser encontrado aí com areia na boca, não sei o que e tal. Eu fui para o Rio de Janeiro com a Deia, com a minha mulher. E chegou um determinado momento, nós chamamos de um táxi lá no Rio de Janeiro e daqui a pouco motoriza-se. O senhor é militar? Eu disse, não, não sou militar. Não, porque tem gente seguindo a gente. Já furei dois ou três sinais vermelhos e esse carro continua. Quando eu estava indo pelo mesmo caminho, veio o pessoal ao contrário e eles fizeram o cavalo de pau para continuar. Doutor Érico, como é que foi a aproximação com o cardeal Dom Paulo? Foi aqui durante a luta contra o esquadrão, essas mortes do esquadrão da morte e tal. O Dom Paulo, ele assumiu a arquidiocese, ele me mandou um cartão, esse cartão deve estar nos arquivos aí da PUC, e ele me mandou um cartão se pondo à disposição para participar da luta contra a esquadrão da morte. E aí que nós ficamos amigos. Como que era a relação do senhor, não só na vida pública, mas também nessa amizade, nessa luta por um Brasil melhor, nesse ideal para que a ditadura acabasse? Como é que era isso? Eu acho que era meio inconsequente, viu? Por quê? Porque a gente não pensava no que isso poderia redundar do ponto de vista das pessoas. Eu nunca pensei muito nisso, mas tinha que pensar, porque o negócio era sério. Naquele tempo, tinha os presos políticos ali no Tiradentes. Eles acabaram com o edifício. Tem hoje apenas a porta, que é um absurdo de ter acabado. Foi coisa do Montoro, que era o Tiradentes, o presídio do Tiradentes. Ele acabou com o presídio do Tiradentes, que era um monumento contra a ditadura. Doutor Hélio, ainda falando sobre a época da ditadura e um episódio envolvendo o Dom Paulo, foi na época da morte do Vladimir Herzog, jornalista, que fizeram o ato ecumênico na Catedral da Sé. Sim, sim, eu te vi presente. Surtente, eu te vi presente. O que o senhor se lembra daquele momento? Aquele momento, o senhor acha que foi um momento que a sociedade finalmente, e a ditadura ainda demorou um bom tempo para terminar, mas foi um momento que a sociedade se uniu dizendo não dá mais e... Eu acho que sim. Eu acho que, inclusive o Dom Paulo, porque chegou no limite. Além disso, ele não iria mais. Eu me lembro da missa, uma aceleração ecumênica pela morte do Herzog, e o Dom Paulo estava lá, tirou e tal. Olha, o Dom Paulo nunca me decepcionou. Ele sempre foi uma pessoa que tinha um caminho, e ele ia nesse caminho. de ajudar mesmo, auxiliar mesmo as pessoas desvalidas, por exemplo. Durante a ditadura, havia muito pessoal do Chile, da Argentina, que procurava o Brasil. E o Dom Paulo deu sempre guarida a esse pessoal. Doutor Helio, já falando um pouco sobre a abertura política, a redemocratização do Brasil, e em 1980, a fundação do PT. O que o senhor pode falar da fundação do PT? Obviamente que o partido hoje não é absolutamente nada o que era, mas aquele momento, foi um momento importante, o partido simbolizaria o quê? Eu acho que simbolizaria a luta popular por uma sociedade mais justa. Quem me levou para o PT foi o Plínio. O Zampai me telefonou e disse, olha, vou entrar no PT, eu gostaria que você me acompanhasse e tal. E eu acompanhamos, nós entramos no PT, na Assembleia Legislativa, no mesmo dia, na mesma hora. E lá ficamos até um determinado momento. Porque depois que nós vimos como é que era a estrutura do PT e para o que eles almejavam, não era bem aquilo que nós queríamos. Então, nós saímos. Eu saí depois, agora não sei a hora, se o Plínio saiu antes. Mas eu sei que saímos mais ou menos na mesma época. O que mais estarrece o senhor em relação ao PT? O PT dizia uma coisa e fazia outra. Ele era favorável a isso, mas na verdade ele procurava distorcer a realidade para tomar conta. Não era uma luta, como se diz, ideológica. Era uma luta de poder. E o PT conseguiu o poder. O Lula foi duas vezes presidente da República. E o senhor foi vice da prefeita Marta Spleci. Em que momento o seu nome foi escolhido para que o senhor compusesse a chapa com ela? E o senhor se orgulha do trabalho que o senhor teve nessa época? Quando eu fui, ficou público que eu ia ser o candidato a vice, o São Paulo me telefonou. Olha o que você está fazendo. Você vai ajudar a Marta, a Marta isso, não sei o quê. Então, qualificou. E eu disse, bom, eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. Quer dizer, como vice-prefeito, eu falei com a Marta antes da candidatura. Eu quero ficar responsável por essa questão dos direitos humanos. Se você está de acordo, tudo bem. Se você não está de acordo, tudo bem. Dentro do esquema do governo do município, o PT instituiu uma comissão de direitos humanos fora do gabinete do prefeito. Quer dizer, então você não tinha nada a ver com o prefeito. O prefeito foi o problema dele, o problema de direitos humanos era comigo. E com isso eu me dei muito bem. Quer dizer, não houve absolutamente, por parte da Marta, qualquer atitude no sentido de descolorir esse tipo de atividade. Doutor Elio, olha, eu prometo a gente estar entrando aqui na nossa reta final, mas eu queria, nesses minutos finais, falar um pouco sobre a sua família. O senhor já falou sobre o seu pai. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre os seus filhos. A Maria Lúcia que está aqui, que ajudou muito o senhor nessa luta recente. Eu pergunto, a briga pelo impeachment foi também uma questão de mostrar para a família do sono que o senhor estava correto também. Como é que foi isso? Olha, eu vou dizer uma coisa para você que eu não disse a muita gente. Eu entrei nessa guerra sem consultar a família. a não ser a minha mulher e os filhos. Mas os outros, não. Tomei uma atitude que não foi a mais desejada por parte de setores da minha família. Tem uma carta que está por aí, vocês devem saber, fazendo críticas ao fato de eu ter assumido essa questão do impeachment. Mas, na verdade, era a única maneira de você mudar isso aqui. E até agora não mudamos. E sobre um casamento de 70 anos? Eu me casei em 47. Foi logo depois que eu saí da faculdade. Me casei e fui ser promotor público no interior. Então, mas a Déia sempre foi companheira. Nunca ela disse, olha, não faça isso. Ao contrário, não há cuidado, que você pode ter uma desilusão, um respeito e tal, mas não tive. Ela foi uma companheira em que nós nos confiamos mutuamente. Ela confiava naquilo que eu fazia e eu confiava na atitude dela com relação a essa questão toda. Qual que seria o Brasil ideal para o senhor? Eu acho que você falar no Brasil ideal, você tem que fazer uma retrospectiva. Quer dizer, a partir de quando você pode considerar o Brasil como a pátria ideal? Você tem liberdade de pensamento e tal. Eu acho que nós ainda não chegamos nesse ponto. Eu acho que é um país democrático. Não é uma democracia, mas é uma democracia onde o povo pudesse ser ouvido, onde as pessoas tivessem liberdade de exposição daquilo que elas pensavam e sentiam. Isso era o Brasil que a gente pensava. Doutor Helio, eu agradeço demais o senhor. Preenchê-lo aí? Pô, mas foi ótimo. E o senhor quer deixar alguma mensagem, um agradecimento? Não, eu, em primeiro lugar, agradeço a vocês. Eu acho que não é qualquer canal de televisão que se abalança fazer uma entrevista como essa. Que pode ser muito boa para outros, mas para outros também pode não ser muito boa. Mas eu acho que ela ajuda você a construir aquilo que futuramente talvez venha a acontecer, que é o restabelecimento do Brasil como um fator importante no Estado de direito democrático. democrático.